Alô parceiros, hoje a festa é por minha conta, viu? Hoje é tudo nosso, o bonde formou, e lá no meu castelo vai ter filme pornô Vai MC Sheldon, Boku e GG, eita caramba, vai ter sininho pra ver Vai remia a galera, um MC da swingueira, chama metal e cego que a noite é só doideira Vem MC Troia, Balacá e Japão, de um invertinho traz a mulher do patrão A fala e casa e quer que nino, avisou que já tá vindo, e as novinha doida querendo fazer menino Chega e checo de malto, com o meu louco na pressão, trazendo na garupa a mulher do ladrão Danilo comenta, ilha da lagoa, fazendo pok pok, ainda festa boa E no meu castelo, elas pedem com carinho, passa o rode aí, chama MC Nelzinho Tiago e Pro Rec, já gravou, quer assistir? Clicar no YouTube, a festa dos MC Hoje vai ser daquele jeito, vai rolar o dia, troca de casal e viva a putaria Hoje é tudo nosso, o mundo informou, chama as coroa, quer novinha, já chegou Hoje vai ser daquele jeito, vai rolar o dia, chama as novinhas e viva a putaria Hoje é tudo nosso, o mundo informou, e lá no meu castelo vai ter filme pornô Vai MC Sheldon, Boku e GG, eita caramba, vai ter ceminho pra ver Vai rene a galera, o MC da swingueira, chama metal e cego que a noite é só doideira Vem MC Troia, Balacá e Japão, de um libertinho, traz a mulher do patrão A fala e casa e quer que menino, avisou que já tá vindo, e as novinha doida querendo fazer menino Chefe checo de moto, com o meu loco na pressão, trazendo na garupa a mulher do ladrão Danilo comenta, ilha da lagoa, fazendo pok pok, ainda festa boa E no meu castelo, elas pedem com carinho, passa o rádio aí, chama MC Delzinho Tiago e Pro Rec, já gravou, quer assistir? Clicar no YouTube, a festa dos MC Sei que hoje vai ser daquele jeito, vai rolar o dia, troca de casal e viva a putaria Hoje é tudo nosso, o mundo informou, chama as coroa, quer novinha já chegou Ei você, não fecha o vídeo não, deixa eu falar uma coisinha É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça Pônei maldito, pônei maldito, lá 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 Pônei maldito, pônei maldito Lá 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 lá